Música 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 Boas pessoal daqui Falou Furumanas e sejam bem vindos Ao Sgt Simulator 2013 Que foi um jogo sugerido Para alguns Fenoninhos para trazer aqui ao canal E como o titulo dá a entender É um simulador de operações cirúrgicas Onde nós temos um paciente Que se vai se chamar Fenoninho Fenoninho É qualquer coisa que exista num jogo E nós vamos ter que o salvar De qualquer forma possível Nós temos que fazer um transplante de decoração E para isso nós temos várias ferramentas Na nossa mesa de operações Inclusive um martelo e um rádio Que é sempre útil Bem temos aqui os controles pessoal Que são bastante complexos Apesar de só termos de controlar uma mão Nós temos que mexer 5 teclas diferentes Para mexer os dedos da mão Portanto isto vai ser Engraçado no mínimo Vamos começar já Ok esta é a nossa mão Então nós se usarmos Portanto direito nós conseguimos mexer a mão 1, 2, 3, 4, 5 A sem contar Yeah Ok vamos lá ver como é que eu posso mexer a mão Uh Ok vamos lá Dr. Fenon Vamos começar a salvar pacientes Apesar de não estar aqui o Dr. Master Nós temos o Dr. Fenon Vamos lá o que é que tem aqui Tem aqui uma injeção Não se faz ideia para que é que serve Um martelo Bastante interessante E temos aqui uma serra óssea Que se bem me lembra Que se bem me lembra era um artefacto de Magic the Gate Ring Eu jogava bastante Magic the Gate Ring Não interessa Vamos lá Apenhar esta serra De todas as formas possíveis E tirar esta coisa daqui Sai daqui O que é que eu Olha com isso jogo Ok vamos tentar tirar o pano primeiro Segue Se não eu dou uma chapada Anda cá Anda cá Eu vou tirar coisas do nariz dele Está a atrapalhá-lo E agora vou-te dar um soco A tua sorte é que estás anestesiado Se não morrias Uh está ali o nosso coração Aquilo que nós vamos utilizar Não é nosso É o do paciente Nós vamos transplantar Sai daqui maldita Sai Eu não consigo tirar o pano Ok Está preso nos pulmões dele Já era Ele está morto Sai daqui Ok não interessa Está boa o suficiente eu acho Vamos agora pegar Na serra elétrica Na serra óssea Para serrar osso E Cortar-lhe tudo Ok ou não Ah Se o jogo me deixar Consegui Não cortei-lhe o pulmão também Ele está a perder sangue A enfermeira Joy Por favor Mete o anestésico Para ver se eu adormeço outra vez E não perde tanto de sangue Ok Era a brincar Não Sai daí a serra Sai daí Ele está triste Ok Pronto Ele está a perder muito sangue Vamos despachar esta operação Tirar os pulmões Ninguém precisa de pulmões Ah Este pulmão cheira mal Sai daqui Ele perdeu sangue Por atirar o pulmão Mas já não fazia parte dele Que coisa estranha Ok Vamos tirar ossos Ninguém gosta de vértebras Sai daqui Ninguém precisa disto Sai daqui Ok Devemos aqui pegar no bisturi E Tentar tirar o resto Sai daqui Eu só quero o coração O resto pode ficar Deixa-me tirar Rápido Morro nele Ok Ok Vamos tentar cortar Aqueles vasos Sanguíneos Que estão a ligar o coração Ao Fenoninho Fenoninho Aguenta aí Espero que vocês não sejam sensíveis ao sangue E não comecem a desmaiar por aí Porque eu vou começar a desmaiar Desmaiei Voltei à vida Ok E ele vai morrer Ele está quase a morrer Não Ele está a queixar Ok Operação cirúrgica falhada E estava a correr tão bem Estava ali a dizer Demoraste apenas 3 minutos e 30 Para assassinar brutalmente Este fenoninho Vamos lá novamente pessoal Máscara na boca Boca na cabeça Bisturi Do nosso lado E vamos tentar agora Tirar isto de primeira Este pano Ok Gentilmente Para ele não se sentir afetado Maldito Eu vou te dar uma Pau Eu vou te dar com esta Mão broca na cabeça Ok Não vou nada Vamos continuar O nosso objectivo é tentar partir Primeiro que tudo tentar partir Os ossos, a coluna vertebral O tórax Do Fenoninho Sem ele perder sangue Esse era o grande objectivo Mas é complicado Porque nós não podemos Ferir os pulmões Vamos tentar com este martel Ainda não testámos o martel Ok Eu quero pegar no martel Se eu conseguir Deixa-me pegar no martel Quem fala É o doutor Fenonástico Portanto Tira essa mão da frente E deixa-me pegar no martel Ok Vamos tentar Gentilmente Dar com o martel Gentilmente Ok Ok Bem Não Pelo mal Não tens um ataque cardíaco Uau Sim Exatamente Não tens um ataque cardíaco Ele perdeu sangue Ele perdeu sangue Ele perdeu sangue É difícil dar com o martel Martelada Não Desaltou tudo Coitada da pessoa Ok Vamos tentar tirar tudo Ok Calma Tranquilo Agora precisamos do bisturi Rapidamente Não 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 fujas Eu preciso cortar estes vasos sanguíneos Eu acho Estas coisas aqui Eu acho Estas coisas aqui Sai daqui Isso Ok Não quer cortar o coração Quer cortar só A parte que o liga ao corpo Se for possível Se for possível Se não for possível Eu agradeço Que seja Ok Vamos tirar isto daqui Tirar todos os ossos Ah Este homem parece um dinossauro com tantos ossos Ok Ah Tira isto daqui Eu não queria Eu não quero pegar no coração Eu quero pegar no osso Se me deixarem Ok Nice Saiu a voar E agora vamos tentar pegar no coração Ou não Temos que pegar no bisturi Vamos lá Ferónigos Temos muito Ok Este bisturi já era Estava estragado Estava bem pouco afiado E portanto Eu não queria ele para nada Mas este está ótimo Anda cá Maldito Eu não quero Eu não consigo segurar Isto é demasiado estranho Sai daqui Eu não quero este vidro Ok Quero este Ok Será que Eu não consigo segurar Nice Seguramos Agora vamos tentar cortar Devagar Estas partes Porque eu acho que vai resultar bem Corta Corta É uma caneta Isto Isto é uma caneta Sai daqui caneta maldita Eu estava a tentar cortar Um vaso sanguíneo com uma caneta Tá vamos para este lado agora Pode ser que deste lado eu consiga pegar no bisturi Nice Yeah Yeah Agora vamos cortar toda esta coisa Esta pequena Isto é gordura Gordura de coração Ok Cortámos uma das partes Ótimo Oh oh Não 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 Ok Devagar Cortámos Nice Tira isto daqui Não Tira isto daqui Ok acho que já consegui Já consegui Tira o coração Ah Viscoso Coisa estranha Não consigo segurar no coração Ok Temos um coração Quem precisa de um nadador Eu tenho aqui um coração para oferecer Sai daqui Ok vamos tentar rapidamente Abrir esta caixa Tirar este coração lindo E colocar cá dentro E primeiro Dá-nos 20 litros de anti-cético e anti-depressivo e anti-sanguinário Ah ok Ah Ah Tá Tá aqui perto Ah É Eu acho que Feroninhos Peço desculpa dizer eu não sou um doutor Só na realidade Um carniceiro Uma coisa assim Ah Está a dar-lhe uma injeção Pode ser que ele Misteriosamente e Ah Sem Sem qualquer ponta de duvidas Ele não perca mais sangue Não parece que ainda perdeu mais sangue Quando eu injetei-lhe Não Não Estava a correr tão bem Mas agora é de vez Agora ele morreu E se um feroninho morre Ele já não pode voltar a viver E portanto já não podemos voltar a operá-lo Vamos terminar por aqui pessoal Se vocês quiserem testar este jogo Vai ficar O link aí na descrição Ele é grátis Mas é isso pessoal Muito obrigado pela vossa companhia Nós vamos terminar por aqui Se vocês quiserem ajudar Cliquem no gostei E favoritem Que eu agradeço todo o vosso apoio Espero ver-vos num próximo vídeo Um abraço E até à próxima